Meu amor, minha coisa linda, como é que vocês estão, hein? Tô aqui no estúdio, mas sobrou aí, vagou uma horinha, eu falei assim, eu vou gravar um vídeo pras meninas, aproveitar que eu tô aqui Porque os produtinhos estão aqui também, então eu vou gravar, vou gravar pra elas Tô com produtinhos da Abelha Rainha pela Nessie Guidora, beija, né, sua linda Eu nem terminei de gravar o último recebido, tem coisa pra gravar ainda, ela já mandou umas coisinhas pra gente E aí o like do amor, tá, se você gosta da Abelha Rainha, se você tá conhecendo, se você tá gostando dos produtos, dessas novidades, né, que tão vindo aí, ó 2022 chegando, temos lançamentos, temos novidade Então se vocês gostam, se inscreve, fica por aqui, tá bom, minha vida? E bora saber o que tem nessa sacoinha aqui, ó, com o meu nomezinho, olha, Sully Vamos saber o que tem aqui A Neia, só lembrando a vocês, Neia é distribuidora da Abelha Rainha Ela atende na região de Guadulhos, São Miguel Paulista Gente, ela tem uma loja física em Guadulhos, muito da boa, muito legal, muito bonito de ver também São todos os produtos, ela tem todos os produtos que você imaginar, ela tem da Abelha Rainha Tudo lindo, gente, organizadinho, bonitinho Eu já fui na loja dela pessoalmente, é a coisa mais linda Vale a pena vocês conhecerem E junto dela tem a Cintia Multimarcas, que ela também entrega nas linhas de trens e metrô de São Paulo Caso você queira ir comprar produtos da Abelha Rainha Tem aí a opção também da Cintia, que ela entrega irmãos nas catracas de trens e metrôs de São Paulo Pode saber o que tem aqui dentro, então Vou começar com esse produto, que eu nem sei o que pode ser Hum, da linha Sexy Calda Beijável Menta Ice Que isso, hein, Neia? Que isso, minha amiga? Nossa! Olha só, modo de usar, porque eu sou ousada, né? Quero logo no modo de usar Aplique no local desejado, massageando suavemente Só fala isso Gostei Gostei, e vou testar e vou vir aqui falar, porque a gente não tem segredo uma com a outra O que é isso que ela mandou? Ela mandou leite micelar, gente, daqui é o lançamento 3 em 1, limpa, demaquila, hidrata, leite micelar da Rosative Uau! Que tudo, gente Isso daqui é o lançamento Isso daqui eu não conhecia, não Vamos testar Adorei Vamos aqui também, iluminador Olha só, da Abelha Rainha Tudo lançamento Eu acho que é do novo ciclo, né? De janeiro Caraca, que lindo Iluminador em pó compacto Eu não vou abrir, porque eu quero gravar um vídeo com vocês Foi até bom não ter mandado Porque tem aquela paleta que ela me mandou da outra vez Que eu não gravei ainda, então eu vou gravar a paleta Com o iluminador Vou fazer uma super make aqui com produtinhos da Abelha Rainha Ai, tô ansiosa Por último, ela mandou pra gente uma máscara Restauração profunda Máscara pós-progressiva Uma máscara seladora, olha só Da Abelha Rainha Foi até bom ter vindo essa semana Porque as meninas vão fazer progressiva no cabelinho, né? Pra ficar na tal novo Arrumadinhas aí E aí elas Vou testar nelas Vou testar nas meninas E falo pra vocês Aliás, a gente grava junto aqui, né? Um cuidado no cabelinho delas Porque a Amy tem progressiva Aí eles ainda tem botox É pode usar também, né? Porque tem botox, pode usar, não pode? Então eu vou usar nas duas E aí a gente comenta Conversa um pouquinho sobre isso Mas eu tô muito ansiosa Máscara seladora pós-progressiva Restauração profunda Para todos os tipos de cabelo Adorei Um recadinho Um cartão lindo Aqui de Natal Ela sempre manda, né? Um cartãozinho Sem você Jamais teríamos alcançado Os resultados tão positivos Por isso somos gratos Desejamos um Natal Cheio de luz Amor e tranquilidade E que o próximo ano Seja iluminado Próspero e repleto De grandes conquistas Neia Rocha Catálogos Ai, gente Que coisa mais linda, Neia Que gracinha, amiga Essas minhas amigas Tão uma fofa A Cintia é tão fofa quanto A Neia e a Cintia São uma organização Em pessoa Um atendimento Espetacular Vocês vão amar Conhecer elas Tá aqui embaixo O link das duas, tá? Caso você queira revender Ou comprar Produtos da Abelha Rainha Vocês podem entrar Em contato com elas Também tem o Instagram Delas aqui Que tem várias coisinhas legais Várias dicas Falando de valores Falando de produtos Então vale a pena Conhecer também O Instagram dela, tá bom? Inscreve aqui no canal Se inscreve Fica por aqui Porque teremos Vídeo resenha De todos esses produtinhos Então se inscreve Tá, minha amiga Não deixe de deixar Não deixe de deixar O like do amor Pra eu saber Que vocês gostaram do vídeo E olha Teremos em breve Vídeo desses lindos aqui, tá? Fica por aqui Um beijo Nesse coração lindo Na minha vida Ai, gente Fica no próximo vídeo Com resenha Sim, senhores Estaremos juntas Com resenha Nesse canal Beijão E até lá